Não tem homem-aranha de volta ao lar? Então, tio Maurício de volta à sua oca, não é? Deixa eu ver aqui as mensagens. Não, é só o Levi voltando. Sim, eu sem óculos tenho que olhar para as coisas dessa distância, porque eu não enxergo nada, 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 nada. Eu, por uma cobra, só falta as escamas, que eu sou cego feito à desgraça. O Anderson... Maurício de volta ao seu habitat. Tá, exatamente. De volta à sua oca, com o seu gato e o seu calo desgraçado, que parece que eu não moro em Fortaleza, eu moro em Canindé. Eu sei que eu moro no Canindézinho, mas não precisava ser literal, né, cara? Tem dias aqui que de noite faz 32 graus, cara. Nossa Senhora! Qual a necessidade disso, gente? Eu sei que a gente já mora no Ceará, mas não precisa ser Ceará raiz, cara. A Luânia aqui, o Anderson tem que aceitar. Legal que o Yuri, ele colocou MKD em uma seta de interrogação no final. Tá a dúvida de qual marketing é, meu bom? Isso aqui é o nosso marketing, não é o 1 nem é o 2, é o marketing 12. Ou então, marketing 3, é a junção dos dois, tá? Tá faltando uma galera, mas a gente vai começar as conversas. Eu já vou explicar algumas coisas pra vocês, porque vocês já vão... Daqui a pouco vocês vão bater o olho nisso e vão ficar se perguntando, né? A gente segue uma sequência normal de aulas, até certo ponto do que dá pra fazer. A aula 4... Bom dia, minha joia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Pior que quando eu colocar MK11... Ah, MK11 é de Mortal Kombat 11, pô. Tamo aí no hype pelo 12, espero que um dia saia. Engraçado que eu sou super fã, acompanho Mortal Kombat aí pra caramba, mas eu nunca compro os jogos. E eu não tenho a menos... Pode falar. Acompanho só, mas eu não compro, deixo lá mesmo, né? Pois é. Se for jogar lá... É porque, cara, eu não tenho ânimo pra jogar outro jogo que não seja jogo de futebol, cara. Eu não... Sei lá, eu não sei qual é o meu problema. Aí eu bato o olho, nossa, tem que jogar fase por fase, matar cara por cara, ter todo aquele... Ah, pelo amor de Deus, não tenho paciência mais pra isso não, cara. Quero entrar na partida, acabar ela e acabar o jogo, entendeu? Acho que eu tô ficando velho e imediatista. Vai comprar. Mas sabe, né? Que vai lançar o filme, né, deles? Como é? O filme deles? Vou, vou, vou com vocês no cinema, se não lançar no cinema. Se não lançar no cinema, eu vou ficar muito triste. Mas tô ansioso aí, pô. De assistir os dois antigos, era uma porcaria. Eu assisti a série animada, eu assisti o... Uma outra série que teve do Mortal Kombat, que foram... Foi só uma temporada com uns 15 episódios, que foi uma releitura do... Releitura da obra como um todo. Eu não me lembro como é que era o nome. Era uma série mesmo, uma série com pessoas, série live action. Só que era zoado. Tipo, o Barcara, eu acho que era uma experiência... O Baraka, né? Eu chamo de Barcara. O Baraka era uma experiência do governo. Acho que o Johnny Cage não tinha a menor relevância. Era uma série zoada. O Scorpio também não era morto-vivo, nem nada. Não, o Scorpio era só um criminoso. Ele não era nem um anti-herói. Era literalmente um criminoso. Aí... Não, a série animada era também muito top, cara. Mas coisa dos anos 2000. Acho que pré-anos 2000. Não sei se estão vendo aquela série. Tinha uns 20 episódios só. Enfim. Só explicando o que eu estava... Só explicando o meu ponto. Comecei a falar de... Vou estar com o Batismo, o seu D. O ponto é que tem algumas aulas de marketing que não são interessantes a gente passar a EAD. Por quê? Porque elas exigem que você utilize a ferramenta para um navegador, pelo menos. Mas para um computador. Que é o caso da nossa aula 5. Deixa eu voltar aqui para vocês. A sequência normal seria 4, 5 e 6. Hoje seria especificamente a 4 e 5. Mas a 5 é uma aula de landing page. Que é uma criação de uma landing page. Não tem a ferramenta que a gente utilizaria, que se eu não me engano é o Landinge, para celular. Não tem uma versão mobile disso. E se tiver... Cara, tu vai programar basicamente uma página. Uma página de um site. Você vai criar literalmente isso pelo celular. Eu acho muito zoado, entendeu? Então, além de não ter essa versão, não ter o aplicativo, fazer isso pelo celular seria um incômodo para todos vocês. Então, eu sei que tem muita gente que também me acompanha pelo computador, mas vocês não são a maioria. E eu não posso dar minha aula para 6 pessoas. Aí os outros vão ficar olhando para mim, tipo, ô Maurício. Enfim. Aí eu vou abrir mão dessa sequência, tá? Para poder dar essa aula aqui, quando todo mundo já estiver podendo. E é o presencial, quem não tiver um computador para fazer, tá? Aí a gente pula essa aula aqui a 5 e a gente vai para 6 hoje. Então, hoje nós teremos a aula 4, inicialmente. Que é uma aula sobre Drive. A gente vai fazer uma atividadezinha em conjunto aqui. Tanto sobre o Drive quanto com o Kanban. E o Kanban, caso vocês não lembrem, eu citei ele, dizendo que ele era muito parecido já com... Como é que é o nome do aplicativo? Com o Tarefas do Google. Porque aqui você vai criar a sua tarefa, você vai dizer quando ela começa, quando ela termina e afins. Pronto, a tarefa que eu tinha criado na semana passada, que teria uma aula de hoje. Então, deu um show de aula. Eu vou marcar como se eu já tivesse concluído. E vou marcar isso aqui como se eu tivesse concluído também. E ela já some, porque isso aqui é como se fosse uma listagem das coisas que eu tenho que fazer. O a fazer, o estou fazendo e o feito. É a filosofia lá do Kanban. Então, essa ferramenta do Google já meio que me permite isso, mas tem um software específico para a gente falar sobre que é o Trello, que é gratuito, tem para celular, tem para computador, tem para sua avó, tem tudo quanto é fundo. Então, hoje é uma das coisas que a gente vai fazer. Mas eu gostaria de focar mais no Drive. Mas, enfim, a gente vai decidir com a onda da aula. Pronto, iniciar aqui a apresentação. Hoje, nossa aulinha, eu acho que ela não vai até 10h20 fechado, porque eu vou ter que ajeitar as coisas para o meu próprio almoço. E eu tenho uma turma 10h20. Então, a gente vai passar os conteúdos, não vou correr com nada. Mas, acho que 10h10, 10h05 mais ou menos, eu vou estar liberando vocês para fazer isso. Porque senão, eu não almoço. E eu adoraria poder almoçar hoje. Adoraria. Aí, no dia que eu estou em casa, eu não posso almoçar, é sacanagem. A câmera está desfocada mesmo, gente, porque ela está mais para a lateral. O cabo dela está bem no meio do meu teclado. Eu não tenho outro canto para prender essa infeliz, e ela não faz curva. Então, ou eu giro o monitor, ou o enquadro fica zoado. Mas, a minha cara só parece para vocês meramente ilustrativa. Eu acho que o intuito da aula não é ficar olhando para a minha testa de marquise. Pronto. Tudo certo? Vamos lá, isso. A gente vai falar primeiro sobre o Google. Nossa, mas eu estou me incomodando com a câmera. O negócio é esse. Eu estou me incomodando com ela. Pronto, minha filha. Você vai ficar aí mesmo. Eu puxo o teclado para o outro lado. E é isso. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. A gente vai falar sobre como o Google Drive, pelo menos, ele ajuda bastante na ideia do marketing, em função da organização que ele traz para você e para a sua empresa. A gente vai falar sobre a organização do marketing, sobre colaboração online. E daí a gente já passa para a ferramenta visual Kanban e o Trello. O Trello é a ferramenta, o Kanban é a filosofia. Vamos nós. Onde é que o Google Drive se encaixa quando a gente está falando de marketing? Gente, marketing nem sempre não. Na verdade, 90% das vezes. Não é feito por uma pessoa, é feito por uma equipe. Agora, quando você quer baratear custos, você não contrata pessoas que têm uma possibilidade de trabalhar com isso, por formação, e sim pessoas que simplesmente vão trabalhar com isso, porque elas precisam do emprego. É muito comum, na verdade, é uma das rotinas mais comuns, você fazer substituições na sua equipe de marketing por alguém que você conhece, que trabalha com ferramentas visuais, por alguém que você conhece, que pode quebrar esse gário. Tem uma graduação em marketing, publicidade e propaganda, são aí quatro anos, se eu não me engano. Tem um tecnólogo também. Mas quem é que vai querer contratar um profissional que vai ganhar na faixa de dois mil reais, ou contratar, sei lá, o Zezinho da esquina, que se garante no Photoshop e pode quebrar o meu galho, justamente do que eu preciso. Legal que toda vez que eu falo galho, eu lembro do personagenzinho do LOL. Mas é uma desvalorização profissional, óbvio. Ah, não seria aquele lá de pedra, né? O galho, né? Exatamente. Quando ele cai, ele quebra galho e quebra tudo. Aquela coisa... Um amigo meu joga com ele, eu tenho é medo. Não, o boneco é bruto. O boneco é bruto. Aí depois vocês ficam dando... Eu já pensei que ele tava vindo pra cima. Vocês deem o Ctrl 4 com o galho, e bem rápido, que ele só mexe a asa e fica dando uma reboladinha, mexendo o rabo. Eu jogo o ar e eu diviste mesmo. Não, mas o celular não é bom o suficiente pra isso, não. Na verdade, é até bom. É eu que não sou. A vida é muito triste. Ah, o celular não é bom, não é jurista. Eu sou bom. Eu já. Não foi, porque... É o... né? A unha grande não coopera. Aí... Cortar só pode jogar. Graças pra sempre. Esse mundo só, o bonde dos monotímpion. Então, entre contratar alguém pro setor, alguém informado no setor, e contratar alguém que só vai quebrar o galho, é normal a gente só quebrar o galho mesmo. Porque, caso vocês não saibam, gente, publicidade e propaganda é uma função, é um emprego que tem, sim, um mercado considerável, que fora do Ceará, nossa, é outra realidade. As pessoas recebem bem, e tem pessoas que são grandes marqueteiros e publicitários aí, como se fosse Nossa Senhora, Medicina no Rio de Janeiro, Medicina em São Paulo, que são locais onde você tem muito canto pra trabalhar com isso, você tem muitas possibilidades, são a sede dos principais canais televisivos aqui. Então, quando você é formado nesse tipo de graduação, lá é ótimo. Aqui você vai trabalhar com postagem e trabalhar com social media. Tá? É uma triste realidade. Talvez lá, até a faixa salarial seja bem mais alta. Aqui, eu conheço pessoas que são formadas em publicidade, ganham R$ 1.400, R$ 1.600. Isso pro salário mínimo, gente, são R$ 200 conto. E você vai ter gastado aí, quatro anos da sua vida estudando, 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 pra ser substituído por um maluco que manja de Photoshop e sabe mexer em Instagram. Aí você fica, gente, a vida é muito injusta. E ela é muito injusta mesmo. Mas, enfim, se você quiser trabalhar com marketing, eu não estou te desmerecendo e nem diminuindo a sua vida. E Photoshop, quais horas eu entraria? Cara, tudo que identifica visualmente ou expressa visualmente alguma coisa. Eu tenho uma amiga que ela trabalha, sim, com publicidade. Ela deve ganhar uns R$ 1.400, mais ou menos. Mais pra menos aqui, pra mais. E ela não é formada, ela está se formando em gestão de políticas públicas. Ela, literalmente, só sabe mexer no Photoshop. E ela trabalha nessa empresa, no setor de publicidade. Publicidade de marketing. Então, já é uma área que você, com certeza, entraria. Porque é uma área muito visual, entendem? E até pra ideia da própria aula hoje, quando você está construindo, por exemplo, uma postagem, o que você precisa? Texto, imagem, talvez um vídeo, um folder, um banner explicativo. Quando ela está construindo as postagens para as coisas que ela vai fazer, o trabalho dela é criar, de fato, a mídia, o visual, e simplesmente alimentar o site, ou o portal, ou o aplicativo que ela tem que fazer. Eu vi ela fazendo um, que era aquelas postagens em carrossel para o Instagram, que são três fotos que a pessoa, que no feed dela vai compor, como se fosse uma imagem maior. Eu sei que isso deve ter um nome. Eu não vou lembrar do nome disso, porque eu estou com sono ainda. E são sete horas da manhã. Oito e quinze, na verdade. Mas ela estava fazendo isso, então ela fez uma postagem maior, literalmente, ela abriu o Photoshop, fez uma imagem muito grande, fez o recorte, exatamente nas percentuais, no tamanho correto para a postagem no Instagram, e postou, e as três ficaram lá com o alinhamento que precisava. Então, por conhecer a ferramenta, ela pôde trabalhar com isso, e ela alimenta diretamente esse Instagram dessa empresa. Eu faço isso no meu Instagram também, olha aí, mas tu usa o Photoshop para isso, porque fazer a postagem com o tamanho da foto ideal, beleza, mas ela construiu toda a postagem, ela construiu o plano de fundo, ela construiu os textos, ela construiu os links, ela fez todos os ajustes para conseguir fazer a postagem. Eu posso ter meio que no começo dessa aula desmerecido as pessoas que são social mídias, porque eu disse que é sacanagem contratar um cara que não tem nem informação para fazer isso, mas ainda é um trabalho, ainda é um trabalho bem extensivo. Você pensa que às vezes só para fazer uma postagem no Instagram, você passa tipo 20, 30 minutos, porque você vai alcançar uma pessoa com aquilo, eu uso um aplicativo que, ah, você só converte o tamanho, mas está falando de fotos suas, no caso, eu estou literalmente falando da criação de uma postagem, de toda a parte visual dela, e você não pode postar qualquer coisa também, tem que pensar em como aquilo vai ser atrativo, então é um trabalhozinho extensivo, obviamente quem tem informação em publicidade de propaganda, com certeza conseguiria fazer isso, alguém que só conhece as mídias sociais também pode fazer, mas não tão profissionalmente. Legal que durante essa conversa, essa explicação, eu critiquei o pessoal de social mídias, eu critiquei essa minha amiga, nossa senhora, eu tenho que parar com essas coisas. Pronto. Então, como é que entra a questão do drive para essa esfera? Eu tinha citado que dava para correlacionar. Dá perfeitamente, porque ela não trabalha sozinha, então uma pessoa fica responsável pelo texto, outra pessoa fica responsável pela criação das imagens, outro faz só os recortes, outro só faz os ajustes, todos eles podem trabalhar perfeitamente com a pasta do drive, faz uma organização legal, o que precisar juntar, condensa no mesmo arquivo, e é isso. Bom que eu não preciso estar do lado de ninguém, e principalmente que eu não preciso pegar um pendrive para ficar encostando de um computador para o outro, dizendo, opa, coloca o texto aqui, opa, coloca a imagem aqui, isso aqui, bem ridículo, na verdade. essa ideia de colaboração que o drive te proporciona é o que te permite trabalhar perfeitamente com ele. Nós vimos aqui o drive, se eu não me engano, em IT, que ainda é uma ferramenta Google, você acessa de acordo com a sua conta, venho aqui, vou no meu drive, todo mundo aqui deve saber como é que faz isso, mas não custa nada relembrar, para quem ainda está com isso um pouco distante da sua mente. Então, aqui eu tenho o acesso rápido, você pode escolher quais são os arquivos que você vai deixar como acesso rápido, no meu caso, a ordem é do último que eu utilizei, mas se você acabar pensando que você só vai encontrar eles por aqui, gente, você está completamente enganado, porque isso daqui é só literalmente os últimos. O que eu indico é que você sempre marque os que você quer utilizar como com estrela, porque é meio complicado você encontrar as coisas no drive, principalmente quando você é um aquariano desengonçado e completamente desorganizado como eu. Então, as que eu estou editando, eu deixo como estrela, e as que tem alguma prioridade também. Aqui, por exemplo, tem todas as aulas de marketing, tem todas as aulas de marketing 1, tem todas as aulas de office 2, tem as de TIC, que são as que eu criei, tem as de GSM, que o Chris Elton se apossou, aquele velho gaiato. Deixa eu abrir aqui. Nessa pasta em específico, eu tenho todas as aulas de todas as turmas que já passaram ou por mim ou pelo Chris Elton. esse de GMS é minha, tá? O Chris pegou a minha pasta, editou, colocou todos os slides com o nome dele e ainda colocou a pasta como se ele fosse dono. Eu fiz essas aulas, cara. Ele puxou, né? É, isso me deu um trabalho, tá? Eu passava... Eu pensei que você era o meu amigo. Então, eu passava uma hora e meia para construir essa aula, porque eu fazia ela completamente por cima da apostila, porque GMS é um módulo levemente chato. Levemente, sabe? Com todo respeito, mas chato para boneco, na verdade. Aí me vem este idoso e pega as coisas para ele. Pense, deu quase treta lá. Eu, macho, por que tu foi fazer isso? Macho, ele, não. É de todo mundo. Eu, é de todo mundo. Pega os dele também. Não, eu vou excluir tudinho depois. Se acontecer menos espéria, você é apunhalado. Enfim, deixa eu voltar para cá. Pronto. Essas aqui, essas são as que eu não disponibilizei para ele, inclusive as de marketing estão aqui, vou abrir a pasta. Todas as aulas que a gente vai ver, teoricamente, a gente tem 13 previstas. Se eu não me engano, a gente vai conseguir ver as 13, eu não vou precisar criar mais uma. Mas, são teoricamente 16. Por que não tem 16 aqui? Porque algumas aulas de marketing são sobre ferramentas meio que banais, tá? Aí, se eu chegar para vocês aqui num dia e completar uma aula só sobre YouTube, cara, tem gente aí que não está assistindo essa aula que sabe mais de YouTube do que eu. Tá? Então, eu vou estar ensinando algo que todo mundo já conhece. Por isso que eu diminuo uma aula que seria só sobre isso e coloco em uma outra. Então, a gente não vai ter 15, 16 aulas porque eu estou compreendendo todo o conteúdo, estou unificando em algumas aulas em específico para não ficar maçante, Porque essa é a minha principal preocupação com o marketing. Pronto. Então, aqui é uma pasta, obviamente, como é que a gente faz, como é que a gente lida com ela? Eu tenho duas coisas para fazer com pastas no YouTube, ou pastas no YouTube foi ótimo, com pastas no meu drive, tá? Se como pasta ou como arquivo. Eu posso compartilhar a pasta de um jeito que a pessoa seja uma editora, como foi o caso que eu fiz com o Cris, ele tomou o dono de mim, ou eu posso compartilhar de forma que você só visualize o arquivo. Nada impede você de você fazer sua cópia, tá? Tem essas duas modalidades diferentes. Eu vou clicar aqui com o botão direito, já vai aparecer as opções, são essas duas opções. Uma é compartilhar, e essa aqui é aquela antiga que a gente fazia, que você coloca o e-mail da pessoa para que a pessoa tenha acesso e edite, tá? Aquela forma que a gente fazia no módulo de Office 2 é essa, e aí de baixo é aquela que eu comecei a fazer mais para o final da administração, que era de criar um link, compartilhar com vocês, para vocês fazerem a cópia de vocês e me reencaminharem, tá? Só que para o Drive, as duas opções estão aqui alincadas, tranquilinhas. Se eu clicar nessa e pegar, por exemplo, o e-mail do Renato, ou o e-mail da Luane, e eu coloco aqui, e eu deixo vocês como editores, vocês podem pegar esses arquivos e fazer exatamente o que o Cris fez, de avacalhar e me apunhalar, esse velho gaiato só me trai, ou, né, vocês podem acabar até excluindo o arquivo, porque como vocês são editores, vocês chegam a ter essa permissão também. Se não conseguir excluir o arquivo, pode apagar todas as informações dentro dele e deixar ele em branco, tá bom? Isso aqui não é tão indicado, por exemplo, quando eu estou compartilhando alguma coisa para um aluno, para ele ter acesso e visualizar o conteúdo das aulas, entendem? O que é mais interessante foi o que eu fiz, por exemplo, na administração passada com as aulas de Office 2, foi clicar com o botão direito e gerar o link. Na ideia da geração do link, eu venho aqui e deixo as pessoas somente como leitoras, elas podem abrir a pasta, elas podem abrir os arquivos, elas podem visualizar os arquivos, elas só não podem editar, mas nada impede que elas façam uma cópia de cada um deles, inclusive uma cópia da pasta, coloque o nome delas lá, mas é para a cópia dela, não para o meu, eu continuo com o meu do mesmo jeito. Beleza? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, copiar o link do meu concluído, se eu mandar isso no chat, teoricamente, todos vocês agora, se clicarem nele, vão abrir uma pasta do Drive, eu estou abrindo aqui pelo navegador comum, porque eu estou utilizando na aula em específico, estou usando navegação privativa, aqui eu abri com o navegador comum, porque esse computador não é meu, esse das, e essa foi a pasta que eu fui compartilhar com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui na aula 1, cliquei nela, estou conseguindo visualizar ela todinha aqui, deixa eu passar aqui para as próximas páginas, tem aqui a aula 2, tem aqui a aula 3, eu não estou conseguindo passar página por página aqui, enfim, mas eu tenho o botão de download, e se eu tivesse logado com a minha conta Google aqui, eu poderia abrir com o Google Apresentações e fazer minha cópia dele, aqui eu só posso visualizar mesmo, e tem todas, vocês agora, todos vocês na verdade que estão assistindo essa aula, tem acesso a todas as nossas aulas daqui até o final da bimestração, e nessa bimestração em específico, as aulas, as nossas aulas em relação ao conteúdo, elas são muito baseadas na apostila, mas baseadas demais, tá? Em Google, no Office 2, nem tanto, porque se eu fosse passar exatamente o que a apostila passa, as atividades seriam maçantes e toscas, mas aqui não, aqui a gente fez bem, bem, bem a risca. E é mais ou menos assim que a gente trabalha também a ideia do Google Drive em ambientes de trabalho. As atividades, estão sempre no final de cada um desses slides, ó. Se eu chegar no final desse slide aqui, eu tenho a proposta da atividade. Beleza? Aí, se eu chegar no final do último slide da próxima aula, eu também tenho a proposta da atividade. Estão sempre nas últimas páginas dos slides que eu estou utilizando. Pronto. Então... Tem que salvar o link para fazer a atividade, né? Como é? Tem que salvar o link, é? Para entrar lá no slide. Você pode ter acesso, visualizar as informações e chegar no último slide que você vai ter lá a explicação da atividade. Mas eu ainda vou chegar nela, ainda vou explicar ela. Aí... Entendi, entendi. Pronto. Deixa eu passar aqui e voltar para a apresentação, colocar aqui a minha canetinha. Estava com saudade da canetinha. Pronto. Aí tem uma explicação de como criar a pasta, mas creio eu que criar a pasta não chega a ser um problema. Tem algumas dicas sobre o Drive que são legais de falar, porque tem algumas coisas aqui que a gente só conhece quando a gente utiliza mesmo. Que o arquivo, eles... Os arquivos da lixeira acabam ocupando espaço no teu Drive, mas a tua lixeira do Google Drive ela dura 30 dias. Depois de 30 dias tudo que você movimentou para a lixeira vai ser automaticamente excluído. Bem como se fosse um sistema operacional normal também. No Windows também tem um limite de tempo que você pode deixar os arquivos na lixeira. Os arquivos compartilhados com você, eles não ocupam o teu armazenamento. Então, os arquivos que, por exemplo, estão na pasta do Cris, mas eu tenho acesso, estão ocupando espaço na pasta do Cris, não na minha. O Google Drive armazena qualquer tipo de arquivo, oficialmente, qualquer tipo de arquivo, qualquer formato de qualquer marmota, ele vai armazenar, porque é como se fosse uma pasta de computador. quando você salva um arquivo do seu computador, ele não te restringe, ele não diz, opa, esse tipo de arquivo eu não posso salvar porque eu nem entendo o que é ele. Não, o computador não faz isso. Às vezes você não consegue abrir ele, mas salvar ele nunca vai te restringir. E tem a melhor informação de todas, que é os arquivos criados nos documentos, nos planilhas ou nas apresentações do Google não contam para o armazenamento do Google Drive. Então, todas as aulas que vocês criaram comigo em apresentações de, aliás, em criação de planilhas e afins, não ocupou espaço no Drive de vocês. Isso daí é bem legal porque, no meu caso, se eu ocupasse, eu já teria uns 200, 300 MB no meu Google Apresentações porque eu faço muitos slides, faço muito, muito, muito slides todo dia. Mas como não conta, eu continuo com o meu espaço disponível aí, tranquilinho. O que eu já expliquei sobre a opção de compartilhamento é justamente onde se encaixa o Google Drive para marketing, para essa questão de trabalho colaborativo. Aqui eu tenho indicando através dos ícones, mas eu expliquei para vocês com o botão direito que aparece a opção de compartilhar por e-mail, que aparece a opção de compartilhar com o link e tem as diferenças de um para o outro, que esse aqui a pessoa é um editor e nesse aqui a pessoa só visualiza, provavelmente você vai compartilhar dessa forma por conta disso, tá? E aí a gente já vai para a nossa ferramenta do combão, eu prefiro chamar de combão porque é mais engraçado. Humor e piada, tio Maurício, hehehehe. Então, o que é que é ele? O combão é uma forma de organização. Na verdade, ele é uma filosofia japonesa, só japonês para criar esses bagulhos chatos, quando você analisa a cultura de um cara para a cultura de outro, tipo, a cultura de um país, de uma nação para outra, você fica achando eles estranhos, mas talvez para a gente, para eles, a gente que seja completamente estranho. Então, a organização desse povo é tão maravilhosa que eles criaram essa metodologia para que você, como uma pessoa comum ou como um empregado de alguma empresa, consiga realmente fazer uma distinção do que você tem para fazer ainda, do que você está fazendo e do que você já fez. Quando você se organiza assim, você não vai ficar perdido nas coisas que estão faltando no meio do seu trabalho. O Caí que está entrando agora, perdeu só a metade da aula, pelo menos dessa primeira aula, porque ainda tem bastante tempo. Fui só para aceitar aí o convite e deixa eu aproveitar para ver se eu ainda tenho o Kanban no meu celular. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Então, deixa eu baixar logo. Não, porque o nome dele não é Kanban, né, Maurício? Meu Deus do céu, é Trello. O Trello eu tenho. As marmotas, pronto. O aplicativo aqui já está sendo aberto. Pronto. Já está aqui ele aberto. e agora a gente vai já explicar a questão do aplicativo em si. Como eu falei, essa é a filosofia. Agora, tem aplicativos que seguem essa mesma lógica, tá? Tem o Trello, também tem o Evernote, tá? E tem aquelas tarefas do Google. São três aplicativos, três exemplos de aplicativos que servem para isso. Inclusive, se eu não me engano, a apostila de vocês pega uma aula em específica somente para falar de um deles, que é o Evernote. Deixa eu fechar aqui e deixa eu abrir a apostila. Porque eu tenho quase certeza que tem uma aula sobre Trello e tem uma aula sobre Evernote. É por isso que eu acabo não dando as treze aulas. Porque se você aprende um, para que você vai ficar se matando para aprender os dois? sendo que, basicamente, um deles é útil. Oi, oi? Falei nada, falei nada. Estou tentando abrir aqui a apostila de marketing e eu acho que especificamente a de marketing está bugada. Pronto, agora vai. Eu odeio esse barulhinho. Vai, meu filho. Pronto. O Google Marketing, tudo na nuvem, landing page, marketing de conteúdo. Não, mas no marketing nenhum tinha que falava sobre isso, sobre o Trello e o Evernote. Tinha um capítulo para Trello, um capítulo para Evernote. Menos mal, porque a gente não precisa ficar se debruçando nessas coisas que são levemente chatinhas. Pronto. Então, lembrem-se da questão da organização. Você começa com o que você ainda tem por fazer, pelo que você está fazendo e pelo que você já fez. E aí, isso se aplica a qualquer realidade das ações que vocês estejam fazendo. Por exemplo, eu tenho algumas atividades por fazer do meu colégio. Então, eu tenho as que eu já fiz, tá? As que finalizam o processo, as que eu estou em processo e as que eu ainda tenho por fazer. Se eu fosse levar isso aqui para a minha vida, citar algum exemplo claro onde isso se encaixa. Eu, teoricamente, tenho uma graduação por encerrar. Eu tenho todas as cadeiras, todas as disciplinas que eu já fiz, eu tenho as que eu estou fazendo agora e eu tenho tudo aquilo que falta para eu terminar a minha faculdade. Se eu fosse uma pessoa realmente focada em organização, eu poderia criar isso para ter o meu próprio acompanhamento de progresso. Porque isso, para mim, como indivíduo, é importante e isso para a empresa também é importante. Porque empresas batem metas, empresas têm necessidades e demandas específicas que você, eventualmente, tem que ter uma organização boa porque senão você se perde a torto e a direito. Então, imaginem que as coisas do setor que você foi contratado para fazer. A primeira, alguns já fizeram, alguns já trabalharam e já resolveram antes de você chegar, que era as compras dos produtos, as compras dos materiais para realizar as atividades. Isso foi o que já foi feito. O que você tem que fazer é a organização desses materiais, é enviar para cada setor, para que cada um tenha o que tem que fazer. Então, o material de limpeza vai para o setor de limpeza, os materiais de escritório vão para o setor de escritório e você foi contratado para isso. Isso é o que você está fazendo e o que você precisa fazer já é comprar mais materiais ou então criar uma lista das coisas que vão ficar faltando. Isso aqui é um exemplo de como a ferramenta visual Kanban se aplica à sua rotina como um trabalhador. E para marketing, isso aqui é muito importante porque imagina que eu tenho um setor para fazer várias postagens. Você foi contratado para organizar o setor inteiro de marketing sozinho. Vai ter as coisas que você já fez. por exemplo, fiz as postagens da mídia social Facebook. As coisas que eu estou fazendo agora é realizar as mesmas postagens que eu fiz no Facebook para o Instagram. E aí, o que eu ainda falto fazer, aliás, o que eu ainda tenho que fazer é pegar todas essas postagens e criar um recurso visual para conseguir alimentar um YouTube da vida ou então escolher entre fazer isso no YouTube e fazer isso no Twitter e escolher a melhor ferramenta de mídia social para ainda complementar. Então, seguindo esse passo a passo dessas ideias das coisas que você já fez, das coisas que você está fazendo, das coisas que você precisa fazer, você consegue basicamente organizar tudo no seu dia a dia também. Mas ninguém é psicopata a ponto de fazer isso aqui o tempo todo, pelo amor de Deus. Estou ensinando aqui, mas não estou exigindo que vocês comecem a fazer isso com tudo na vida de vocês, não. porque eu não faço. Então, a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer isso é o Trello, vou mostrar ele aqui pelo computador, depois eu mostro pelo celular. Pronto. O Trello, abri aqui ele, tem o cadastro já, e-mail para a empresa, se eu não me engano, eu posso fazer login com a minha conta Google, que é o que já está logado. Continuar como conta Google. Vai meu filho, vai meu filho. Está carregando. Pronto. Conectar a sua conta, não, isso aqui eu não quero, não, isso aqui é chato para caramba. Não quero saber mais, não quero conectar nada também não. Ele vai ficar mexendo a paciência para isso, e eu não gostaria de fazer, mas enfim, só vai. Pronto, vai verificar a minha conta, coisa chata. Coisa chata, eu podia evitar todas as coisas se você só me deixasse usar a sua marmota, mas vou lá no meu e-mail para ver o e-mail do negócio. Pronto, vou esse ad-slank, verificação, copiar esse código, e mandar aqui. Pronto. 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 Antônia Larissa, a Larissa tinha caído, ela tinha caído. Pronto, minhas contas estão conectadas, mas eu não estou nem aí. Está aqui a interface do Trello para computador, MP aqui é a minha conta, se eu clicar eu posso sair, posso finalizar a sessão, e eu tenho os templates, templates são as, na verdade, só os layouts mesmo dos quadros que você vai organizar. Tem vários templates aqui, que são exemplos de pessoas que tiveram um trabalho imenso, imenso, de criar um recurso visual para o Trello. E eu acho que essas pessoas beiram a psicopatia, porque você está criando uma imagem, você está criando ícones e botões para um template que uma outra pessoa vai utilizar para a questão de organização dela. Aí eu fico olhando assim, gente, será que tem realmente alguém que vai escolher um desses? Que vai pegar um bagulho desse e pronto? Porque não faz nem sentido. mas eu vou criar um quadro em branco, para a gente aprender do zero, como é que faz cada uma das coisas. Ele já me pergunta se eu quero utilizar algum layout afins. Ele sempre pergunta se você quer ou não quer utilizar a versão premium, porque, gente, todo software gratuito vai ter a versão premium dele. E o YouTube, que é YouTube, tem a versão premium, que são só aquelas marmotas que você acaba pagando por um recurso visual a mais, para não ter propaganda, enfim. A opção gratuita dele é perfeitamente satisfatória. Aqui eu tenho seis dos meus dez quadros gratuitos, porque, infelizmente, tem essa questão de limitação. Eu vou conseguir me virar com esses últimos. Eu poderia simplesmente trocar de conta e utilizar uma conta diferente para ter o recurso novamente. Então, eu vou escolher aqui um azul e pronto. Espaço de trabalho de Trello, visível na área de trabalho, adicionar um título ao quadro. Vou colocar aqui, mais uma vez, a rotina, ou então, planos para concluir minha faculdade. Deixa eu só mutar o alarme para concluir minha faculdade. Pronto. Vou criar o quadro e a gente vai ter a interface agora. Dei um nome para essa marmota, ele já aparece aqui. E eu posso fazer o trabalho do meu Trello em colaboração com várias outras pessoas. Isso aqui não é problema. Na verdade, todas as ferramentas que a gente passar para marketing, a maioria tem essa portabilidade de ser usada por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho, teoricamente, o nome dessa minha atividade. o que eu vou fazer? Eu vou adicionar umas listas aqui que são para a finalização desse processo. Eu vou colocar com aquela mesma ordem do que eu tenho para fazer, do que eu vou fazer, do que eu estou fazendo. Vou começar com o que eu já fiz. Vou inserir aqui disciplinas feitas. E foram as coisas que eu já construí da minha graduação. Pronto. Vou adicionar uma outra que vão ser as coisas que eu ainda estou fazendo. disciplinas por fazer. Ah, o que eu estou fazendo, na verdade. O que eu estou fazendo. E vou adicionar uma terceira lista que vai ser o que falta. Porque depois dessa que eu estou encerrando agora, eu não vou ter mais nada, nenhuma cadeira por fazer. Vou clicar aqui fora o que falta. Aí ele vai perguntar se eu quero adicionar mais um. Eu não quero. Está ótimo aqui, eu vou me virar com essas três. três. Então, o que eu tenho de disciplinas feitas? Eu tenho, eu não vou lembrar de todas, mas vou colocar aqui só para ilustrar. Vou começar a colocar uns cartõezinhos, porque esses são os tópicos. Lembram da ideia do aplicativo aqui? Que não é exatamente do aplicativo, é da filosofia. São os três tópicos. Esses quadrinhos que eu tenho são como os post-its, são folhinhas presas a um quadro maior. É exatamente o que eu estou fazendo agora. Os quadros do que eu fiz, do que eu estou fazendo, do que falta por fazer, eu vou adicionar informações para explicação. Então, o que eu tenho como feito? Eu tenho, se eu não me engano, 20 cadeiras. Eu fiz quatro semestres, eu já tinha feito 20. Então, 36 disciplinas concluídas. Eu vou trocar aqui, porque não são só disciplinas. Eu vou renomear essa marmota. Eu vou colocar coisas concluídas. Coisas não, concluídos. Porque eu não fiz só disciplinas, eu fiz mais coisas além disso. Eu vou adicionar um outro cartão, que vão ser para dois semestres de estágio. Pronto. E está satisfatório, não tem mais nenhuma outra coisa além disso. Eu vou tentar lembrar agora. É, pronto. Agora, o que eu posso fazer com esses pequenos quadros que eu fiz? Eu posso fazer algumas edições, colocar algum tipo de etiqueta, ou então trocar a cor, fazer umas coisas bem mais bobinhas, que, enfim, não vão melhorar nem piorar nada, só vão te ajudar na própria questão de organização. Uma coisa é você clicar no botão para edição, que eu vou editar o cartão em específico, outra coisa é clicar no próprio texto, que ele já te abre um menu mais denso, com mais informações. Eu posso colocar anexos, por exemplo, de boletos, se caso eu tivesse pago alguma conta para comprovar aquilo, tá? Eu posso fazer alguns comentários, mas isso daqui é muito mais para quem está trabalhando em equipe, certo? Eu vou deixar, mas deixa eu ver aqui os recursos visuais que eu tenho, não tem mais nenhuma coisa muito útil para explicação, eu posso, sei lá, adicionar outro cartão, outras listas, mas isso daqui já está bem ilustrativo do que eu gostaria de fazer, e agora a gente vai representar o que eu estou fazendo. Eu vou trocar o nome disciplinas para só o que estou fazendo, porque eu só estou fazendo uma cadeira, mas eu já encerrei. O que estou fazendo era uma cadeira de, você chega no final da disciplina da faculdade, você não faz a menor ideia do nome da cadeira que você fez, eu acho que eram políticas de juventudes, eu acabei isso daqui, só que como eu ainda não tive nota, então teoricamente eu ainda estou fazendo, e eu não estou fazendo mais nada além disso. Pronto. E o que é que falta para eu me formar? Eu vou clicar aqui para adicionar algumas informações, um semestre de estágio, adicionar um próximo cartão, além de um semestre de estágio, falta a monografia, e além da monografia faltam as horas extras, horas complementares. Pronto. Quando eu tiver feito tudo isso, eu teoricamente já vou ter encerrado a minha graduação. Então, vamos começar a colocar mais informações, porque os que eu já fiz, eu posso marcar como já feito. Descrição detalhada, mostrar detalhes, não, 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 pronto. Editar etiquetas, aqui, eu vou colocar isso em um tom de verde, porque é o que eu já concluí, mesma coisa nesse coleguinha aqui, editar etiquetas. Políticas de juventude, teoricamente, está mais perto do que longe de eu finalizar, porque eu já terminei a cadeira, eu vou abrir o meu cartãozinho aqui, não vou querer colocar mais nenhuma, eu vou colocar só uma descrição, disciplina quase concluída, pronto, vou salvar aqui isso, deixa eu vir aqui para abrir, não, editar etiqueta de novo, essa daqui eu vou colocar num tom, não sei, azulado, porque está mais próximo do filho que não, e essa daqui eu vou colocar mais para laranja, porque teoricamente é o que falta e eu estou morrendo de medo disso, porque acho que só tenho mais um semestre para fazer tudo isso e eu não duvido muito que eu vá conseguir fazer. Pronto. Estou aqui com o nosso combão, tem a possibilidade de colocar datas aqui para as coisas que estão faltando, questão de data de entrega, porque eu tenho mais um, sei lá, uns três meses para fazer isso, eu vou alterar a data de entrega desses outros e eu vou colocar aqui que eu já entreguei isso, eu tenho a opção de marcar a data, aqui eu vou colocar com a data anterior, vou colocar como se fosse janeiro de 2020, vou colocar a data do meu aniversário, pronto, 27 de janeiro de 8 e 31 e está lá, salvei. Aqui, ele vai marcar como se tivesse atrasado, porque eu coloquei uma data que é uma data antiga, tá? Se eu clicar na data como resolução, eu já vou ter marcado como se já tivesse feito. Não entendi, Maurício. Vou clicar de novo para editar, eu venho em alterar a data de entrega, eu coloquei essa data de entrega do dia 27 porque isso já foi feito, tá? Isso aqui definitivamente já foi feito. Eu cliquei em salvar. Como é uma data de entrega antiga, ele marca como se tivesse em atraso, e eu marco no botão e ele já entende que eu já fiz essa atividade. Pronto. Pedro Miguel tinha caído. Aí, agora, esse de políticas de juventude, eu vou clicar em editar, vou alterar a data de entrega também e nessa, essa disciplina vai encerrar no dia, acho que dia 15 desse mês. Pronto, tá aqui 15 de abril e aí eu tenho meia noite como data final. Eu vou colocar aqui para definir um lembrete nessa minha conta do Trello e ele vai me lembrar nesse dia em específico, 15 de abril, nem, já passou, né? Hoje é 16, então eu vou colocar aqui como dia 19. Já passou também, mas é só para simular, tá? Coloquei dia 19. Dia 17, Manu. Foi, né? O filme toca agora. É que, quando eu estou em casa, é como se eu tivesse um loop temporal de outro universo, porque aqui parece que não passa. Então, eu marquei aqui dia 19 e ele vai me lembrar sim, ele vai mandar um lembrete para o meu e-mail dizendo que a minha atividade está perto do período de conclusão. Cliquei em salvar e ele tem aqui uma data que quando eu clicar nela também eu posso marcar como feita, tá? Vou deixar ela aqui desse jeito. E eu venho para editar os outros também, eu venho na opção de alterar a data de entrega. Essa monografia, se eu não me engano, eu vou ter até agosto para encerrar. Vou colocar 25 de agosto. Pronto. Aí o ícone já está bem similar, na verdade, aqui é como se ele estivesse um pouquinho mais próximo, mas eu não tenho nenhum cartão de descrição, enfim. Vou clicar aqui para alterar a data de entrega e vou deixar todos eles para o dia 25 de agosto, porque é quando encerra o próximo semestre. Semestre nem começou ainda, mas eu estou pensando no final dele. Pronto. E aí, se você está trabalhando em equipes, se você colocou, adicionou uma pessoa a mais, essas pessoas também vão ter acesso às datas que vão estar aparecendo aqui para vocês. e elas vão saber mais ou menos quando é que chega e quando é que finaliza aquilo, quando é que finaliza aquele período onde ela poderia estar realizando aquela atividade. Pronto. Temos aqui esses cartões pelo Trello. É um processo meio chato, eu acho chato, imagina vocês, mas eu vou mostrar aqui ele também pela interface do celular, para a gente ver se é mais fácil, se é mais difícil. Eu vou só lá no Limbo para pegar o meu celular e colocar ele na aula, para dar o share na tela dele e volto no instante. Só um minuto. Vamos nós. Vou achar aqui o nosso querido e amado aplicativo do Trello. Eu vou ter essa restrição aqui de não poder pesquisar pelo aplicativo, acho que eu já tenho ele aqui aberto. Pronto, está aqui ele aberto. Essa é a interface dele. É a mesma conta Google que a gente estava lá utilizando. Se eu atualizar aqui, vai ter a rotina diária, vai ter esse da rotina e tem o planos para concluir para concluir minha faculdade. Deixa eu bloquear aqui a tela de novo. Pronto, vai ficar aparecendo notificação de gente aqui no meu vídeo. Pronto, agora as minhas notificações vão ficar bloqueadas. Está aqui. O que a gente criou está aqui, o planos para concluir a faculdade. Vamos só visualizar como é que ele fica. Não vazou. como ele fica para a versão de celular. Está aqui. Os planos, os módulos, as coisinhas que a gente criou, elas ficam desse jeitinho aqui no celular. Deixa eu voltar aqui. Vamos tentar criar um do zero. Eu não sei se essa conta me permite criar mais um, mas vamos ver se vai. Vou criar aqui um novo cartão, um novo quadro. Deixa eu ver aqui. Vamos criar um novo quadro. Deixa eu pensar aqui no nome que eu vou colocar. Pior que está gravado? Não, mas gravou só uma mensagem. Não tinha muita coisa ali, não. Foi só um pior. Eu nem vi o que tinha de mensagem. Não é nem pelo conteúdo da mensagem. É para não aparecer a cara da pessoa aqui porque essa pessoa não pagou. Aliás, eu não vou pagar direito de imagem para ela e sei lá, eu posso tomar um processo porque você vai ficar upado no vídeo e tem o rosto da pessoa. Entendeu? Mas por outra, eu não gosto de colocar as coisas que vocês postam. Tipo, eu tive um probleminha próximo de ter um problema quando eu falei em uma aula do IMP que estava sendo gravado e ia ser upado e o menino falou no vídeo, falou durante a aula, ele falou, ele falou de casa, deu para ouvir ele falando. Aí ele, aí fica gravado, apaga a pessoa, então apaga a minha parte aí disso aqui. Oxente, não, tem que apagar, vai na minha senhora. E agora, como é que apaga? Não quero editar o vídeo, não. Quero editar o vídeo, não, menor. Então, eu tenho mais 3 de 10 quadros aqui, vamos gastar com sabedoria. Vou colocar aqui rotina do sábado, rotina do sábado. Pronto. E aí tem o nome lá em cima de hoje ano do sábado e eu tenho aqui as listas para adicionar, exatamente como a gente tinha feito no outro. Primeira lista vai ser teoricamente o que eu já fiz. O feito. Criei essa primeira lista. Agora eu vou para o lado para criar mais uma, porque eu quero criar as três. Nessa aqui, o que estou fazendo. Eu tenho uma dificuldade de digitar no celular, não é porque eu sou pão, não. É porque é difícil quando você tem uma parte da tua tela ocupada pelo Zoom aqui embaixo. Eu não consigo usar barra de espaço. É por isso que eu digito, eu não consigo, eu vou completando as palavras porque eu não consigo usar barra de espaço quando eu estou mostrando a minha tela. O que estou fazendo. Pronto. E aí, o que falta. E eu não quero deixar tudo mais. O que falta. E eu estou achando legal que hoje não tem 50 pessoas me ligando porque o meu número foi clonado e estava uma loucura ontem. Acho que umas 20 pessoas me ligaram. E aí, tu me ligou por quê? Eu não te liguei não, cara. O primeiro que eu atendi, eu atendi indignadaça. Eu não te liguei não. Ele, não, teu número me ligou agora. eu não liguei, cara. Eu estava enxergando no Cedaspe ainda. Aí, quando foi a 15ª ligação, eu não, senhor, desculpe, não foi meu número, tá? Esse número aqui é o meu, é meu pessoal, não tem por que ligar para o senhor, não sei quem é o senhor. Aí começaram a me mandar mensagem no WhatsApp. Eu estou aqui esperando o carregamento. Eu não faço a menor ideia de que carregamento você está falando, meu senhor. Não, tem o ônibus do pagamento aqui. O quê, meu senhor? Pagamento de quem? Então, eu tenho os nomes dos tópicos e agora eu vou colocar informações sobre os tópicos. Vou adicionar um cartãozinho aqui. Nesse feito, eu vou colocar iniciar a sessão no Zoom. Pronto, foi uma das coisas. vou adicionar mais um aula de MKD. Se bem que eu ainda estou dando essa aula, né? Então, aula vai ser uma aula de a parte do Google do Google Drive eu já dei. Então, aula de Drive. Pronto, duas coisas que eu já fiz. O que eu estou fazendo? Aula de Trello. e também reclamar da vida. Pronto, que é muito importante também. E o que eu ainda vou, o que ainda falta para hoje, eu tenho um aniversário do meu do meu sogro para ir. prioridades, né? Também tem o que? Tem a aula de GMS. Crianças não saiam de casa, hoje ainda é lockdown, tá bom? Então, tem a aula de GMS e a aula de projeto final. Tudo isso para hoje ainda. Então, eu vou clicar aqui para encerrar esses três quadros e a gente vai fazer aquelas mesmas edições que a gente fez pelo computador. Clico no tópico e aí eu tenho como colocar data de entrega, eu tenho como mexer aqui em questões de anexo e afins. Deu para ver esses espelhos? Deu? Alguém conseguiu escutar? Foi meu gato, meu gato tem rinite. Se o Trello tem no iPhone? Como é? Se o Trello tem no iPhone? É, boa pergunta. Acho que deve ter. Se não tiver, deve ter. Olhada aqui. Olhada aqui. Tem aqui as datas de início de entrega, as etiquetas que são as colorações. O que eu já fiz, eu vou colocar como azul. Pronto. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Eu vou colocar aqui as etiquetas também, colocar como azul no próximo. Então, eu tenho os dois primeiros aqui como azul. Foi o espirro do meu gato, ele tem rinite. É um gato com rinite. E além disso, eu vou colocar aqui a data de entrega e a data de entrega está como 18 de abril. Vou colocar como 17, vou marcar como hoje, 17, e vou dar concluído. e ele vai dizer que está atrasado. Do mesmo jeito, marcando como se estivesse em atraso. E eu vou clicar nele. Ele marcou como 9 horas. Calma aí. Deixa eu editar aqui. Hora de entrega. Pronto. Eu já finalizei aqui. Eu marquei como se eu já tivesse feito. Ele marcou como 9 horas. Aí está aqui, como se eu já tivesse feito. A aula de drive também já foi feita. Então, eu venho aqui em data de entrega. Eu troco a data. Coloquei a data de hoje. Dei meu concluído. Ele vai ficar perguntando também da mesma maneira. Olha, está atrasado. Está perto da hora. Está perto da hora. Mas como eu já fiz, eu marco aqui e finalizo. Pronto. Aí, o que eu estou fazendo? A aula de Trello. Teoricamente, eu estou nesse processo. Então, eu não encerrei. Eu vou colocar aqui as datas de entrega só dessas últimas atividades. Porque como eu estou fazendo, não tem um motivo de eu dizer que isso aqui já foi feito ou que eu já fui entregue. Eu estou fazendo agora? Oxe. Oxe. Mas eu já parei de reclamar da vida, né? Eu deveria mexer nessa. Mas, enfim. Vou clicar aqui no aniversário do meu sogro. Vou colocar a data de entrega. Teoricamente, é amanhã de manhã. Então, eu vou marcar aqui como 18 horas. E... Deixa eu ver. Vou colocar a tarde. 13 horas aqui, mais ou menos, já está satisfatório. Então, eu concluído. E... Deixa eu ver. Vou alterar aqui a etiqueta para um rosinha. que eu adoro rosa. Pronto. Está aí, ó. A data vai ser para amanhã e eu tenho um horário diferente. Essa aula de GMS é de hoje. Então, eu vou colocar a data de entrega de hoje no final da tarde. À noite, quase. Porque ela encerra nesse horário. Vou clicar em salvar. Eu vou deixar sem mexer porque isso aqui eu ainda não terminei, tá? Essa aula de projeto final também encerra junto com o expediente. Então, a data de entrega é hoje e vai ser no final da tarde, que é o começo da noite aqui. Dou o meu concluído e pronto. Essas duas aqui, essas três, na verdade, como eu ainda vou fazer, eu vou deixar marcadas. Vou deixar como se eu ainda estivesse em ação. E as outras aqui que eu já fiz eu deixo aqui tranquilinho e não mexo mais. Pronto. Tenho a minha rotina aqui. O aplicativo vai me indicar olha, todas as atividades que você marcou para hoje elas já estão atrasadas. Por favor, lembre-se e é isto. Vou fechar aqui na minha tela. Vou dar share na tela do computador de novo e vamos para a atividade. Vocês vão baixar o aplicativo do Trello, tá? É o nosso, o nome dele é Trello mesmo, você joga Trello no 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 Apple Store que vai aparecer e eu quero que vocês criem uma pequena rotina, tá? Vocês vão criar um quadro simulando as rotinas de uma empresa que trabalha no ramo alimentar, especificamente de carnes e frios. Ela é responsável por vender alimentos e não fabricar. Então, imagine como é que seria uma rotina de uma empresa como essa. Eu não quero muitos passos, eu quero uma coisa bem tranquila. Então, a gente vai pegar, por exemplo, compra de materiais e revenda, porque, como eu falei, ela não é responsável para fabricar. Então, um passo inicial seria, diga minha joia. Por que você não bota o Google Classroom? Porque eu não estou usando o Google Sala de Aulas nessa administração. Como eu falei, lá no começo dessa administração específico, seria uma escolha a se fazer. Google Sala de Aulas, às vezes, só é chato, gente, porque eu não tenho nenhuma atividade muito complicada ou composta para fazer. A gente sempre faz durante a aula mesmo. No mais tardar, eu explico na aula e vocês fazem de casa. Quando eu coloco sala de aula, é só mais alguma coisa para estar ocupando vocês e, honestamente, a evasão na sala de aula era muito grande. Eu tinha, tipo, uma turma de 30 pessoas. Oito olhavam o Google Sala de Aulas. O resto tudo fazia no último dia. Entende? Aí, era só chateação. A maioria não gostava. Então, deixa eu só explicar aqui de novo. Vocês vão abrir o tela. Está vendo, das escolas. Como é? Para mim, passa o dia todo na escola. Aí, todos vocês devem ter 50 Google Sala de Aulas diferentes. Então, eu vou tentar não criar mais um para só ser chato. Beleza? Então, vamos lá para a explicação. Eu não quero acumular. Professor, hoje, me manda aula, o PDF da aula de hoje. Eu já mandei, Larissa. eu mandei para geral. Se não me engano, está no meu Ctrl V ainda. Não, está não. Eu pego aqui de novo, que é o Drive das aulas de Marketing. Essa aqui foi a aula 4. Deixa eu gerar o link de novo e mandar aqui mais uma vez. Vocês, inclusive, têm todas as aulas agora. Daqui até a última, tá? Pronto. Então, vocês vão criar o nosso, vão utilizar o Trello para fazer isso, para criar isso. E eu quero que vocês criem o passo a passo do que é para fazer, o que está fazendo, o que já fez, como a gente simulou. Só um minuto, que tem uma coisa me perturbando aqui de modo extremo. Essa página que está torta. Pronto, agora deu certo. Tetoque é um negócio muito triste. Ah, pronto. Vou voltar para a atividade agora. Lá no finalzinho tem isso. Então, por exemplo, eu tenho os três passos, que é o que eu já fiz, o que já fiz, o que estou fazendo. Eu vou explicar. E o que falta fazer. Como isso aqui é uma empresa simulando, como se fosse um frigorífico, como se fosse uma empresa de redistribuição de carnes, de fibra animal, não sei, como você quiser chamar, mas se você for vegano, desculpa, tá? Desculpa, você vai ter que vender porquinho hoje. você vai imaginar pelo menos dois quadros, tá? Então, vão ser os três, os três principais, que é o que você já fez, o que você está por fazer e o que você está fazendo. A ordem é aquela que eu já expliquei para vocês. Acho que eu fechei o trelo, né? O gênio aqui fechou o trelo. Oh, meu Deus do céu. Vou deixar ele aqui aberto de novo, que acho que vai ser mais fácil de explicar. Eu vou ter que fazer todo o login mais uma vez. Pronto, aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Todo software de graça tem sua versão 3. Exatamente, ó. Pronto, vocês vão criar três quadros, esses são os quadros, tá? Que é o que você já fez, o que você está fazendo e o que falta fazer. Então, a ordem também fica a critério de vocês, mas tem que ter os três. E em cada um desses quadros tem que ter duas guias de pelo menos duas atividades. então vocês teoricamente vão fazer como se tivesse três quadros com dois quadrinhos em cada um deles. Não precisa fazer três, mas vocês vão expressar como seria a questão de compra de materiais, o que vocês fariam se vocês estivessem organizando uma empresa desse gênero aqui, tá? Uma empresa voltada para carnes e afins. então você pode colocar no primeiro o que você já fez, comprar o material, comprar os recursos e armazenar como algo que você já fez, o que você está fazendo, etiquetar, recortar as carnes ou colocar no mostruário e o que falta fazer, vender as carnes e apurar o lucro. Pronto, poderia ser um perfeito exemplo disso, só que dentro da ferramenta do Trello, tá? Entendi, mas não entendi. Agora com essa última explicação que eu dei do que você vai fazer de fato, ficou mais claro? Lembrando, pelo celular eu demonstrei como é que faz, vou deixar aqui até o Trello aberto no celular de novo, com os planos para concluir a faculdade, não, com o último que a gente tinha feito, que era a rotina do sábado. Ó, são dois quadros, um quadro e três quadros no final. Entendi, é tipo um figurífico? Exatamente, você vai só simular como se fosse, tá? Eu vou pausar a gravação de novo, retomem aqui comigo, já voltem aqui para a tela do Zoom para pegar o conteúdo da segunda aula e aí depois a gente encaminha aí as atividades que estão faltando para vocês fazerem. Vocês vão ter tempo e eu vou poder dar um help também. Vou só começar a última rosquinha, porque, né, eu estou com ela aqui na mão, deixa eu mutar aqui para não ser a CMR. E aí, rapaz, quando você tem que ver um tutorial de como bater print no celular, porque o celular é... é... cangalha, viu, irmão? mas acontece, acontece. É só... é só por enquanto. Pronto. Vamos nós para o marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo é um conceito de marketing, tá? É você encaminhar para pessoas exatamente aquilo que você está vendendo, aquele seu produto em específico. Você não publica uma propaganda, você encaminha como se já fosse um panfleto para compra. Olha, você estaria interessado aqui nesse gel que aumenta aí a sua testa, parece que eu ia falar outra coisa, né? Parece que eu ia falar outra coisa, mas não era isso, não. Então, você encaminha diretamente esse produto para a pessoa, então você está literalmente publicando algo, indicando algo para alguém, falando sobre a tua ideia para alguém, e sem, como eu posso dizer, sem votos, sem negociar antes, como é o que geralmente as pessoas fazem quando elas tentam vender. Elas vão na lábia, vão no queixo, vão na explicação do produto. Mas quando a gente fala de marketing de conteúdo, já é propriamente dito a demonstração dele. Por quê? Porque você ou já está encaminhando através de um e-mail, ou você já está encaminhando através de algum caminho de informação que é bem mais prático. Uma mídia social de alguém, um Instagram de alguém, um Facebook de alguém. O que foi? Enfim. Então, onde que a gente consegue e através de quais ferramentas que a gente consegue utilizar bem o marketing de conteúdo? Principalmente, mas assim, principalmente com grande ênfase em landing pages, principalmente com e-mail marketing, que são as ferramentas focadas para isso. Só que landing pages, as melhores, elas são pagas. E e-mail marketing, os melhores também são pagos. Então, na ausência dessa possibilidade, ou caso você não queira utilizar uma versão gratuita, que aí geralmente tem o quê? Dois botão e olhe lá, tá? Então, você pode apelar para os nossos blogs, porque eles também servem para as nossas ferramentas de blog de conteúdo, de marketing de conteúdo. Então, iniciando aqui, o blog e o marketing digital, essa relação é muito antiga, tá, gente? E ela evoluiu muito mal. imagina que é como se fosse aquele teu tio do pavê que tem 28 anos e só faz a mesma piada do é pra ver ou, né? Enfim, é uma pessoa que se desatualizou, uma pessoa que meio que morreu por tempo e não faz mais nada, só faz aquela piada horrorosa e ponto, tá? Isso é o blog hoje, porque quando você olha para a interface de um blog, você pensa, meu Deus do céu, isso daqui parece uma coisa na época do Orkut, e é porque ele é de fato, tá? Ele não evoluiu bem, ele não evoluiu graficamente, ele não acompanhou o que hoje nós temos como conteúdo que é comum de visualizarmos no geral. Porque qualquer site para manter alguém nele, tem que ter muita ferramenta visual, tem que ter muito apelo em propagandas, informações ao tempo todo, tem que ter um chat piscando, tem que ter um joguinho interno, tem que ter alguma interação, tem que ter o curtir, compartilhar, comentar, tem que ter interação. interação, na ausência da interação, aquilo é chato, e simplesmente chato. Imaginem hoje, pessoal, o Instagram, se o Instagram não tivesse um DM, não tivesse o íconezinho lá para você mandar mensagens para as pessoas, se fosse só curtir fotos de pessoas, e não tivesse como comentar, só tivesse como curtir. E aí, vocês gostariam de usar o Instagram da mesma forma que vocês usam hoje, se o Instagram fosse só para curtir foto? Foi uma pergunta de opinião. Sim, eu nem uso o Instagram. Está até melhor agora, mas só para a gente pode ficar o que eu uso dele mesmo, é para vender as coisas. Esse aí é o golpe, o golpe está aí. Então, gente, a ausência de interação mata uma mídia social, pessoal, tá? Então, o blog em 2000, 2010, 2008, 2009, mais ou menos, na época, literalmente, do Orkut, o que ele era? Ele é pré-Orkut, na verdade, tá? Ele era uma maneira das pessoas expressarem opiniões e informações como se fosse uma página pessoal, e é uma página pessoal, na verdade, mas não evoluiu bem porque ele parou nisso. As pessoas continuam podendo postar informações e informações, assim, sobre uma empresa, informações sobre o próprio indivíduo, mas não foge além. As interações que eu tenho num blog, basicamente, são através de um chat, nem do chat, dos comentários, eu posso comentar postagens, e só. Aí, como é que você prende um jovem hoje em um blog? Ou o teu conteúdo é maravilhoso, ou aquilo ali vai ser chato e ponto, tá? Então, dando sequência aqui, tem um pouco da importância do blog, porque ele, teoricamente, vai aumentar a tua visibilidade, ele tem um baixo custo para a gente de projetos, porque ele é completamente gratuito, não tem nada que você pague em um blog, aumenta a cartela de clientes e seguidores, mas isso aqui é bem relativo, possibilidade de gerar renda, aqui é uma verdade, porque você pode habilitar o AdSense para o blog, é bem legal isso, a gente vai ver como é que funciona o AdSense no futuro, mas você pode começar a monetizar em cima da quantidade de visualizações que o teu blog tem, mas aqui você já começa tendo que o teu blog ser grande, porque se o teu blog tem 50 visualizações e 10 são tuas, não conta, definitivamente não conta, então, eu ainda tenho também o relacionamento com o público, mas de novo, relacionamento esse que pode ser perfeitamente substituído por uma página no Instagram quando você responder as pessoas que estiverem lá. A real utilidade de um blog, gente, é uma ferramenta de auxílio, como é que as grandes empresas usam? Uma Natura da Vida, ela tem um site para vender os produtos, nesse mesmo site ela tem as informações sobre os produtos, as essências, talvez, o que compõem, mas falta alguma coisa, algum espaço, se eu quisesse, por exemplo, falar alguma coisa mais lúdica, até poética, diria, das essências que formatam, que compõem aquele perfume em si, de onde são tiradas, aqueles sabonetezinhos pequenininhos, que são cheirados para boneco, mas você passa nas costas duas vezes e ele acabou, eu fico indignado com aquilo, mas enfim, falando sobre essências, explicando sobre o que compõe o produto, eu não preciso colocar isso no meu site, meu site é indicado para vendas, eu quero fazer uma venda ali, então esse plus de informação eu coloco no blog, Natura tem blog, é só pesquisar, blog da Natura, esse plus extra de informações eu posso alimentar o meu blog e aí eu faço com que as pessoas tenham que ir lá, então eu digo assim, para mais informações acesse o blog e veja aí a composição completa do meu produto e afins e no próprio blog eu mando um link para o site para comprar esse produto, clique nesse site e eu faço uma retroalimentação, a pessoa que quer comprar vai no site, mas eu indico para ela ir no blog para ver mais informações, aí eu ganho as visualizações do blog e ganho as visualizações do site e eu ganho as vendas e eu ganho em tudo, cresço e domino o mundo e é isso. Tá, tô brincando, não é assim que acontece, mas é uma retroalimentação legal, porque se você tem o AdSense habilitado no blog, quanto mais visualização melhor para você, então eu posso pensar dessa maneira aí e tentar ganhar uma graninha, monetizar, porque a vida é isso, dinheiro e felicidade. Pronto, continuando aqui para a questão do conteúdo, aqui a gente já começa a falar sobre público-alvo e público-alvo é a expressão que sintetiza marketing, tá? Público-alvo é quem você quer alcançar, lembra lá na aula, primeira aula de conteúdo que a gente criou lá, a nossa figurinha, que era a nossa persona, que teve muita gente aí, tipo o Ícaro, que está dormindo agora, que estava criticando porque já tinha visto persona e achava esse inútil, exposed mesmo. Então, persona é representação de público-alvo, público-alvo é muito importante, ao entender o seu público-alvo, você consegue, você consegue de fato produzir algo útil. Se você não entende o seu público-alvo, infelizmente, você vai falar caçar, tá? Porque é o principal, honestamente é o principal. Vai precisar baixar o app? É um app pequeno. Se você quiser desinstalar o Trello que você instalou hoje para instalar o blog, a ferramenta blogger, de boa, sem problema. a Samir está no limbo aqui, é uma aluna do Cris, eu acho que ela clicou no link errado, porque as aulas do Cris vão ser ministradas por outros professores. Então, público-alvo é quem você quer alcançar com aquele produto. Por exemplo, eu quero vender uma coxa de cama para gato. Como é que eu faço? Meu público-alvo é um gato? Não. São pessoas que têm gatos. Eu vou começar a pensar em pessoas, quais são as faixas etárias de pessoas que têm gatos. Aí são o quê? Pessoas entre 20 e 30 anos, que moram sozinhas e que têm um animalzinho de estimação para fazer companhia. E aí, esse seria o meu público-alvo, a pessoa que tem o gato, não o gato. Uma vez que eu entendo esse público, eu começo a pensar em modelos, começo a pensar em postagens, começo a pensar em textos para postagens, se seria interessante fazer um vídeo ou não explicando o meu produto. Então, tudo isso deriva do primeiro passo, que é definir público-alvo. Com o público-alvo, você pensa nas metas. O que é uma meta? É algo que você quer alcançar. Pode ser uma meta financeira, pode ser uma meta pessoal, mas quando é financeira, geralmente na questão de seus ganhos. Eu quero conseguir vender 20 casinhas de gato durante um mês. Pronto, isso é uma meta do que eu quero vender. Mas quanto eu quero apurar? Eu quero apurar aí, pelo menos, uma margem de 50 mil de lucro em um ano. Isso é uma meta do que eu quero alcançar. Também eu posso utilizar como meta chegar em mais público. Eu quero conseguir aumentar a visualização do meu blog em 25% nesse mês. São várias metas que você faz diante da tua produtividade, que é de acordo com o teu público-alvo. Formatos e linguagens, você tem que adequar também para o público-alvo, porque se eu estou lidando com alguém aí de 20 e poucos anos, 30 e poucos, 20 e 30 anos, como era o caso das pessoas que comprariam uma casinha para gato, essas pessoas têm uma linguagem diferente, essas pessoas têm uma propriedade diferente, porque como eles estão nessa faixa etária, eles estão inclusive na faixa etária das pessoas que estão utilizando o Instagram hoje em dia, entre 20 e 30 anos. Estou com muitas pessoas no limbo. Alguém assistindo aqui? Do nada, do nada, depois não reclama se não tem de atividade, rapaz. Espera aí, vou só mandar um áudio aqui para saber uma coisa, tá, gente? porque eu estou com três pessoas no limbo e eu estou começando a achar isso preocupante. Opa, bom dia. Quem é que está aqui com a aula do CRI de Office 1, por favor, que eu estou com três pessoas no meu limbo e eu não sei se eles são para ficar aqui. Prestem atenção na aula, tá? Vou até fechar aqui o chat para não me desconcentrar. A frequência é algo muito importante também, porque interpretando o teu público-alvo, você sabe mais ou menos em que momento que eles vão estar mais propensos a assistir o teu vídeo, a assistir, a ler as suas postagens e o adquirir o conhecimento, que é um conselho para a vida. Isso aqui não é nem em relação a marketing, é para tudo. Estude o teu público-alvo, estude o teu produto, estude o teu mercado para você conseguir estar um passo à frente à tua concorrência sempre. Então, vamos acompanhar aqui o nosso passo-a-passo para a criação de um blog. Eu não sei se eu estou com... Ah, eu estou com 20 alunos, tem quatro pessoas no chat. Agora, nossa senhora, os otakus é incrível. Você fala assim, anime, do nada tem 50... Eu, 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 eu! Minha cara para vocês. Otakus. Meu Deus do céu, tem três pessoas no limbo aqui, gente, gente, eu estou preocupado, gente. Oi, Merson, é porque tem três meninos aqui no limbo comigo no link da FTZ. A Gabriela Targino, a Samiria de Souza e a Sara Melissa, tá? Eu estou falando isso aqui para ele, mas eu nem sei como é que ele vai resolver isso. Estou no meu limbo, não estou no limbo dele. Pronto. Então, o passo a passo para a gente criar um blog é primeiro acessar esse site, que é o www.blogger.com, e aí você já começa criando literalmente ele. Eu vou fazer pelo computador, tá? Porque é bem de boas. Pelo celular, professor, pelo celular, pelo celular. Calma aí, tá? Vai dar certo. Primeiro pelo computador. Acesso aqui o Blogger. Venho aqui no primeiro link. Tem aqui no criar um blog. Mas, pessoal, isso aqui também está disponível pela tua conta Google, tá? Vamos ter que criar um Blone. Nós vamos ter que criar um... Isso aqui é o quê? O teu? Eu nem entendi o que é isso, meu joelho. Se você quiser, você pode acessar através da sua conta Google a ferramenta do Blogger, tá? Ela está aqui embaixo, ó. Ou você pode pesquisar e encontrar como um site. O que foi isso? Boa pergunta. Não sei. Não entendi. E essa aqui é a interface, ó. Se eu quiser criar um novo, eu clico aqui na opção e vou em Novo Blog. E eu vou criar um aqui agora com vocês. O primeiro passo vai ser o título para esse blog. Vai ser Tarcísio. Caramba, não sei mais digitar. Um blog dedicado a esse homem maravilhoso chamado Tarcísio do Acordeon. Tá? Vamos para o próximo, que isso aqui é só o título dele. Depois de você colocar o título, você coloca o endereço, tá? Tarcísio da Massa. Eu não posso colocar muitos caracteres, porque aqui é literalmente um link. Tarcicão... Vou colocar com essa. Tarcísio da Massa. Blogspot.com Esse endereço de blog está disponível. Ótimo. Lembrando, ó. Primeiro, dei o nome do meu blog e depois o endereço do meu blog. Vai ser o Tarcísio da Massa arroba Blogspot.com Anderson Office 1 e Nino. Tem quatro pessoas aqui agora. Cliquei em salvar. Ele já vai produzir esse blog aqui para mim. Tá aqui ele, ó. Isso literalmente é o blog. Não tem nada, então. Eu tenho que começar do zero. Eu vou clicar aqui em layout, que é a primeira guia legal para a gente pensar. Porque é onde vão ter algumas informações. Eu posso colocar os meus menus. Posso colocar cabeçalhos, assinaturas, menus laterais, que são os gadgets. O que eu vou adicionar? Eu vou adicionar um arquivo do blog. Deixa eu clicar aqui. Arquivo do blog. Pronto. Eu quero como um menuzinho. Aqui vai ter um título de melhores músicas. E eu vou só clicar em salvar. Porque eu quero um botão específico para melhores músicas. Agora tá aqui, ó. Pronto. Embaixo vai ser as guias para os anúncios quando tiver, tá? Enquanto não vai ficar sem. Enquanto não for aprovado. No rodapé eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui alguma informação no meu rodapé. Vou colocar direitos autorais opcional, né? Vou colocar aqui. Tarcísio Casa Comigo. Pronto. Mas geralmente, na parte de baixo de um blog, no rodapé, você coloca uma forma como as pessoas entram em contato com você. Qual a diferença de um blog e daqueles sites de notícias tipo O Povo e Estadão? Muitas. Porque um portal, ele é multiplataforma, ele tem muitas informações e afins. E o blog tem muitas restrições. O blog é one page, gente. Se o teu portal de notícias fosse um blog, visualmente seria horroroso e também teria muitas dificuldades técnicas para você. Mandei um link no grupo para eles. Desumindo, ele seria menos prático. Também seria bem menos prático. Deu certo aí, né, gente? Eu ainda estou aqui no limbo com a Samile e a Gabriela Targino, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou no limbo e vou falar com ela. Só um minuto. Diga, minha joia. Mas se o blog, se ele é menos prático, então por que a gente tem que utilizar ele? O blog é para falar mentira. Como é? O blog é menos prático, mas ele é gratuito. É justamente por isso que é um recurso que a gente ainda consegue utilizar. Porque a maioria das ferramentas focadas para marketing, as ferramentas boas, você paga por elas, tá? Ah, tá. Não, isso é para marketing, mas não é para dar uma notícia, como um site, por exemplo. O blog, gente, para indivíduos, quando você não está falando de uma empresa, é uma ferramenta recreativa. Você pode criar um blog para fazer suas postagens. Se você tem alguma informação legal que você queira deixar ali, você pode perfeitamente fazer isso. Eu vou só no limbo para falar com uma moça e eu volto no minuto, tá? Porque ela está aqui, era para ter acessado para outro link. É só um instante. E, Luani, é justamente isso que eu falei. É uma ferramenta auxiliar de informação. Só um minuto, pessoal. Do Yamado Tarcisão. Porque eu não sei vocês. Eu não conheço um cantor que seja tão... Eu viro o segundo. O quê? Eu viro o segundo ponto de tempo. Isso aqui? Tempo, é. É mais escuro, assim. Tem umas árvores. Tarcísio do Acordeon nas árvores. Você nem quer Tarcísio. Não, não, não. Se você não sabe quem é Tarcísio do Acordeon, eu vou lhe reprovar nesse modo. Porque é um homem perfeito e maravilhoso. Você não conhece a divindade Tarcísio do Acordeon. Tarcísio tem que ser canonizado, gente. Porque esse homem com aquela voz maravilhosa, rouca, parece que ele fuma uns derby. Mas o cara canta muito, toca muito. Ele só é zoado. Mas, nossa senhora. O Zalerno se bem, é muito apaixonado por uma pessoa. Vivem falando dela. É, pô, mas assim... Antes eu escutava uma música que era Meia Noite, pelo Zé Vaqueiro. E eu achava a música legal. Era assim, assim, opa, 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 o Popotinho dançando aqui. Mas quando eu escutei pela primeira vez pelo Tarcísio, não teve mais sentido ouvir por outra voz, cara. O filme é maravilhoso. Bota o Tarcísio pra cantar o hino na próxima copa. É maravilhoso demais. Enfim. Qual o tema que a gente vai usar? Eu tô descendo aqui, ó. Tem mais alguns. Tem uma listagem até boa, viu? Um biscoitinho, porque o Tarcísio gosta de biscoitinho. Deve gostar, né? Porque não é daquele tamanho. Então tem aqui os social media friends. Essentials. Simple blog. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, não tem nada aqui. Cara. Gostaram? Vocês gostaram? Né. Poxa vida. Parece muito... Tô pensando que ia ter um feeling aqui. Ah, porque os outros são tudo marrom. Rosa. Tem me escuro. Tem me escuro pro Tarcísio, sendo que o Tarcísio é luz. Uma fada sensada chamada Tarcísio da Rodeon. Pra existir luz tem que ter escuro, né? Imagina de queixo. É um maravilhoso nome. Ele merece uma homenagem digna. E nenhum desses layouts é digno de Tarcísio da Rodeon. Nenhum. Deixando bem claro. Vou pegar esse aqui que eu tinha falado lá no começo. Eu tenho a opção de personalizar, porque eu posso trocar alguns planos de cores, tá? Tipo, todos esses aqui são o mesmo layout, mas só muda a imagem em si por trás. Parece montagem que eu fazia no PixArt. Ficou uma história minha. Extrainho, hein? Tem as opções de personalização pra fazer alguns ajustes, mas isso daqui literalmente é só chato. Tá, gente? Vou clicar aqui em aplicar. E o novo tema já foi aplicado. Ah, Maurício, mas não mudou nada da sua página. Realmente não vai mudar, porque você está ainda construindo o seu blog. Quer visualizar como é que está? Clica aqui em visualizar blog. E o seu blog está exatamente assim. Porque não tem nenhuma postagem ainda. Deixa eu fechar aqui a visualização. A guia de visualização. Pronto. E a gente vai pra opção de postagem. Tem postagens, estatísticas, comentários, ganhos, páginas, layout e temas. O que nós vimos até agora? Layout e temas. Layout são as opções que eu opto por colocar na página, que são os menus e afins. Os temas são as configurações automáticas. A gente vai pras postagens pra criar pelo menos uma em específico. Como ainda não há, eu tenho que criar. Então, eu clico na opção nova postagem. E aqui a gente vai criar um texto, porque blog você pode publicar vídeo. Pode. Se eu clicar aqui nessa opção inserir uma imagem ou inserir um vídeo, eu consigo. Deixa eu clicar aqui em inserir um vídeo. Eu vou do YouTube mesmo. Eu vou colocar... Nenhum vídeo foi encontrado? Beleza. Eu vou pesquisar. Hoje dói. Cliquei em pesquisar. Aqui, tá. Assis do acordeon. Hoje dói. Cliquei e selecionei. Agora, eu tenho esse vídeo aqui na minha postagem. Eu vou descer um pouquinho pra poder digitar, tá? Meu texto tá centralizado. Eu vou colocar alinhado... Não, eu vou colocar justificado. Eis um hino. Maravilhoso. Perfeito e sem defeitos. Um dos hinos, né? Um, vou colocar um dos hinos. Eis um dos hinos maravilhosos. Não, vou colocar uma vírgula aqui que eu vou poder deixar no singular. Maravilhosos, perfeitos e sem defeitos. Do mestre. Da... Dos mestres. Que deixa The Jingle Veer. No chinelo. E quem é Frank Aguiar? Na frente dessa deudade. Conhecida pela alcunha de Tarciso. Mas que perfeitamente poderia ser chamado de anjinho do acordeon. Escute. Não tem acente de acordeon. Eu pensei que tinha. Escute esse som. Sem... Isso é uma contraindicação, tá? Sem estar sofrendo. Porque se estiver... Eu vou colocar escrito corretinho, tá? Pois se estiver... Vai doer no fundo da sua alma. Porque essa música é pesada mesmo, tá, gente? Quando você presta atenção nessa letra aí. O pessoal que já foi chutado por alguém. Que você estava de boas. Namorando com a minha. Namorando com o cara. O cara... Não, eu estou com outra. Eu estou querendo ficar com outra. E você olha assim... O quê? Sabe aquela dozinha assim de ser trocado? Que dói. Hoje dói. Tá? Entendeu? 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 Dói muito. Dói muito. Você não está nem com ninguém. Ou então você está namorando. A pessoa está super sofre contigo. Você escuta essa música. Dá uma pontinha, sabe? Dá aquele brisquinho, sabe? Eu, nossa senhora. Primeira vez que eu escutei isso daí. Eu fiquei na bad. E eu estou suave. Sabe? Mas eu fiquei na bad instantaneamente. Instantaneamente. Pronto. Estou aqui concluindo a minha postagem. Vocês repararam que eu me ative a manter uma linguagem correta. Não formal, mas correta. Porque quando a gente está falando de mídias. E blog ainda é uma mídia, tá? O ideal é que você mantenha uma linguagem de forma acessível para todo mundo. Hoje dói. O deus do fole. É que fole também é um outro nome para sanfona. Não, o deus da sanfona fica melhor. E rei... Mas não é acordeon do forró. É que sanfona, acordeon e fole tem um som muito parecido. Na verdade, é um pouco diferente, mas é a mesma ideia. É um instrumento de sopro, teoricamente. Não é sopro. Não sei nem como é que define isso. Vocês que são músicos aí que me digam. Que tipo de instrumento é uma sanfona. Mas todos eles trazem um som muito próximo. Ó, você pode editar o texto, tá? Você pode trocar a cor do texto. Deixa eu colocar aqui um tom que... Tarciso é amor, então vermelho. Tá? Não, esse aqui não ficou legal, não. O maluco é o Allen X. Tarciso é Tarciso. Pronto. Eu poderia movimentar esse vídeo, tá? Não, ele está preso no... Ele está preso no caractere. O máximo que eu posso fazer é esticar aqui. Para deixar um pouco maior. O problema dele é só ele ter três queixos. Mas esse homem é maravilhoso de jeito de outro. Porque ele tem um de cima, tem um do meio e tem um de baixo. Três queixos. Mas detalhe. Isso é um detalhe, detalhe. Você olha para esse sorriso. Esse maldito sorriso. Que destrói corações e geleiras. Enfim. Eu vou parar de babar o Tarciso, tá? E vamos para mais informações sobre a postagem. Eu coloquei um título, para ter um título. Porque senão essa postagem fica sem. E a gente ainda pode criar as ideias dos marcadores. O que é o marcador? É como se você estivesse indicando. Olha. Esse aqui vai ser um menu. E esse marcador é como se fosse para aparecer nesse menu. E todas as notícias ou postagens que eu fizer utilizando esse marcador. Elas vão acabar ficando sempre colocadas no mesmo local. Então aqui eu vou colocar músicas. Como uma opção de marcador. Aqui vai ter a data da publicação. Se vai ser um link permanente ou não. Se vai ser um local. Se eu vou precisar disso. Se eu não preciso mexer nessas guias. Eu clico só em publicar. Estou publicando aqui. A publicação fica aqui. No momento que você quiser editar ela. Você pode, tá? Se eu quiser clicar aqui nela. Eu já abro para edição. E se eu mexer em qualquer outra coisa. Eu só clico em atualizar. Que ele vai repostar. Como eu não mexi em nada. Eu não tenho essa possibilidade. Deixa eu clicar aqui. E colocar mais uma coisinha. Cuida no 3 queijos. Pronto. Aí como eu atualizei. Eu posso clicar aqui. E ele vai adicionar mais informações. Pronto. Vou voltar aqui para o meu blog. Já está ela bem direitinho aqui. Tem mais uma menina aqui. Para colocar no site. Lá não no site não. No link do outro. Mas deixa quieto. Pronto. Agora vamos visualizar como é que está. Com essa postagem que eu coloquei. Cliquei aqui em visualizar. Está aqui. A postagem que eu fiz. Lindão do Taciso. Eu tenho um menino na lateral. Com as melhores músicas. E tem a minha postagem. Que eu acabei de pôr. Pronto. Se eu clicar na minha postagem. Está aqui o vídeo do Tacisão. E aí tem o texto. As pessoas que visualizassem. Poderiam comentar. Eu posso comentar o meu próprio blog. Só que eu acho isso aqui. Levemente Forever Alone. É tipo. Comentar ou curtir. A própria postagem no Instagram. Ninguém faz isso. Mas quem faz é estranhozão. Pronto. Eu posso até adicionar uma outra postagem aqui. Para ficar mais claro. Mas essa segunda postagem. Eu vou adicionar pelo celular. Para vocês verem como é que fica. Eu vou excluir ela. Descartar a postagem. E vou vir aqui pelo celular. Vou dar share na minha tela. Oi amor. Eu sei que foi. Dei de muito para você ficar. Sim. Eu sou desafinado. Mas é isso. É isso. Pronto. Ferramenta Blogger. Cliquei aqui. Vai ser de acordo com a tua conta Google. Essa daqui é a minha conta Google. Então tem as postagens que eu já tinha feito. Se eu clicar na guia aqui. Eu tenho a lista dos blogs. Tá. E eu posso criar um outro blog aqui também. Mas eu vou pegar aqui. Tá. Taciso Melhor Pessoa. Tem as publicações. Tem os rascunhos. Se eu clicar no íconezinho. Aqui embaixo de uma canetinha. Eu posso criar uma outra publicação. Tá. O título dela vai ser. Uma outra música do Taciso. Mas não vale meia noite. E aí. Eu venho dessa descrição do Taciso. Isso aqui é outra música do Taciso? Cuidado. Se apareceram as corra aí, viu? Não, não. Eu vou até fechar aqui. O funk do Bem 10. Tá. Cadê a... Cadê uma outra música do Taciso aí, gente? Não vale meia noite. Tem nega, mas é pejorativo. E racista. Bota valeu galega. Valeu galega? Eu não conheço. Valeu galega. Pronto. Comece a criar sua postagem. Aqui eu posso clicar para começar a fazer as edições. Colocar o texto. Vai ser muito similar. Posso fazer as edições. Aqui eu posso colocar os links, tá? Se eu clicar na opção de link, eu posso pegar o vídeo e pôr por aqui. Eu não tenho a opção de adicionar o vídeo em si, como eu tinha lá tão fácil. Posso pegar fotos também. Vou ter que só virar minha tela, porque o íconezinho do zoom tá bem aqui embaixo. Eu não vou conseguir clicar para adicionar a imagem em si. Calma aí. Tô tentando, mas não vai. Vai ficar aparecendo essa telinha do zoom, ó. Clicar nas opções de foto, ele não me deixa. Beleza, mas ainda assim posso fazer as formatações do meu texto, que já funciona. Tá? Se eu quiser adicionar o link, é só pegar o link do vídeo do canal do YouTube e colocar aqui. Eu vou colocar essa música, que é o Valeu Negra. Valeu Negra eu não conheço. Conheço. Mas já gosto. Pois é, cantada. Cantada. Pelo Deus do acordeon. Mestre Taciso. Eu não vou conseguir nem colocar vírgula por conta do botãozinho que é lá embaixo, ó. Vai sem vírgula mesmo. Mas só porque eu não tô conseguindo fazer devido a minha restrição da tela do zoom, tá? Como eu tô dando share na minha tela, fica esse iconezinho aqui do lado do Smile, ó. Que me bloqueia usar barra de espaço e afins. É muito mal feito isso. Deus do acordeon, Tarcisão. Pronto. Eu vou tentar colocar um link aqui embaixo. Vou descer duas linhas. Vou clicar na opção do link. Link pra música. Eu vou pegar do YouTube mesmo, tá? Eu vou aqui no YouTube do meu celular. Valeu, nega. Pronto. Vou pegar aqui. Cliquei nos três pontinhos. Eu vou compartilhar. Vou só pegar o link mesmo. Vou voltar aqui e colar aqui no cantinho. Pronto. Adicionei o link. Tem o link pra música na postagem. Ficou bem claro o fanatismo aqui. É porque é Tarciso, gente. Acho que não tem uma pessoa no mundo que não goste desse sonho maravilhoso e perfeito. Pronto. Cliquei. A postagem foi criada. Eu posso colocar aqui os marcadores. O marcador que eu usei foi músicas, né? Eu acho que foi músicas. Pronto. Aí no ícone mais pra cima, eu posso colocar já a postagem. Eu vou colocar só uma imagem do Tarciso, porque... É verdade. Eu não posso colocar a imagem por conta do botão. Botão desgraçado. Não vai me permitir homenagear esse homem maravilhoso. Bem, sem problemas. Vou colocar aqui a minha postagem. Vou publicá-la. E agora eu tenho o Valeu Negra e o Hoje Dói. Deixa eu visualizar aqui esse blog. Eu tenho... Acho que eu tenho a opção de visualização por aqui. Os Ascones são as postagens que eu ainda não consegui fazer. Aqui pra lateral, na minha cara, eu acho que o nosso professor... É, com toda certeza. Aqui na lateral, tem as opções do blog. Vocês vão ver que tem menos menus do que pelo computador, tá? Porque não tem como a gente fazer tudo. O blog, pelo celular, ele serve muito mais pra alimentar um blog já existente. Certo? Pra criar um, é meio embaçado. Você não tem todas as opções assim. Mas eu cliquei aqui. Vou ver o meu blog, ver como é que tá ficando. Tá a cisão da massa. Ó, primeira postagem. Foi a que a gente fez hoje, no dia 17. E tem esse aqui agora, do Valeu Negra, tá? Vou clicar aqui. Melhores músicas. E agora eu tenho duas postagens. Porque é um menuzinho que eu criei. Certo? Então, bem suave, bem de boas. Bem tranquilo. As configurações que eu tenho pelo celular, são só do nome da pessoa que vai pra ficar na pré-exibição. Eu posso retirar esse nome. Eu vou colocar um nome fictício pra não aparecer o meu. O nome do blog eu posso editar. Acho que o URL. O URL eu posso editar, o que é estranhozão, poder editar o URL. Mas tudo bem. Tem a opção de permitir ou não permitir comentários no blog. E receber e-mail sobre os comentários. Tá? Não tem mais nenhuma opção aqui. Porque pelo celular é muito mais sintético, eu diria. Tem bem pouca coisa pelo celular. Mas o importante é que dá pra fazer. Tá? É Valeu Galega? Ah, mas tá aqui, pô. Eu consegui postar com o nome Valeu Galega. É que meu cérebro só pensa no Valeu Negra. Mas é Valeu Galega. Deu certo. Tá? Vou voltar aqui pra tela do computador. Porque eu quis mostrar pra vocês que dava pra fazer pelo celular. Agora, pra tela do computador. Deixa eu só atualizar aqui. Ver se ele pega a ótima postagem que eu fiz. Pronto. Tá aqui, ó. Valeu Galega. Eu vou aproveitar aqui que eu tô pela tela do computador. E eu vou adicionar, porque pelo computador eu posso, adicionar o vídeo. O próprio link aqui mesmo. Eu vou ver aqui, colocar o Inserir Vídeo do YouTube. Pesquisar. Eu consegui pôr o vídeo também. Esse vídeo aqui também funciona, tá? Só pra custar. Esse link também funciona. Mas eu quero ter a thumb. Eu quero ter a cara do nosso querido e amado Tarciso. Colocar aqui. Valeu Galega. Vou pesquisar aqui. Olha, este homem aparecendo novamente. Selecionei. É pra fazer isso. Eu vou explicar mais ou menos o que a gente vai fazer no blog. Vou aumentar aqui pra ter a cara dele. E é isto. Vou só atualizar minha publicação. E vou finalizar os processos. Agora eu tenho duas postagens sobre o mestre Tarciso. E eu vou explicar as últimas coisinhas que só são disponíveis pelo computador, tá? Eu tenho as estatísticas. Que aí eu tenho a quantidade de pessoas que visualizou o meu blog. As pessoas que comentaram, tá? Eu tenho os ganhos. Que eu preciso me conectar com uma licença pra isso. E é através dessa opção que você começa a ganhar dinheiro com o blog, tá? Mas depende da quantidade de visualizações. Se tiver muita visualização, você ganha dinheiro. Se não tiver, o Google nem te aceita. As páginas, que é caso você queira indexar páginas de postagens aqui. O layout a gente já viu, que são os menus que você pode optar por colocar ou não. Só que os menus você não consegue pôr pelo celular. Você basicamente só consegue adicionar postagens, tá? E você pode colocar imagens pelo celular. Eu não consegui, porque a minha tela do Zoom buga. O meu share em si, eu não consigo clicar dessa metade aqui pra baixo da minha tela. Eu não consigo usar nem a barra de espaço. Mas vocês conseguiriam fazer perfeitamente. Pronto. Ah, e tem mais configurações pelo computador, tá? Pelo computador tem as que a gente já viu, de mexer nos nomes. Tem os códigos de propriedade do Analytics. Caso você queira utilizar o Analytics dentro do blog. Mas eu ainda vou dar uma aula explicando o que é isso. As opções de privacidade. Se ele vai estar disponível ou não no mecanismo de busca. Se ele estiver disponível, a pessoa que jogar Tassizão da Massa no Google vai encontrar o meu blog sem saber o caminho correto. Tá? Tá aqui o endereço, o domínio. Caso eu queira um domínio personalizado. Tem as permissões que eu posso adicionar administradores no meu blog, tá? Posso fazer isso. Posso convidar vários autores. Então, se eu quiser convidar aqui alguém. Vou convidar, por exemplo, o e-mail de alguém de vocês. E aí vocês também teriam acesso para editar esse blog. Também é uma ferramenta colaborativa. Postagens máximas mostradas pela página principal. Eu posso colocar sete. Eu posso colocar mais do que isso. No meu caso, a gente só tem duas postagens. Por isso que só aparece as duas. Mas se eu deixasse aqui marcado dez, apareceriam dez postagens. Para depois a pessoa ter que clicar em ver mais para ver as outras. Deixa dez aqui. Salva. Modelo de postagem opcional. Eu não tenho nenhuma opção aqui de modelo de postagem. Aqui eu tenho as opções dos comentários que eu já tinha falado. O e-mail para obrigar a pessoa a ter um e-mail para fazer postagem. Tenho a questão do meu fuso horário, que vai aparecer nas postagens que eu estou fazendo. Eu tenho também as páginas para erros, para direcionar. Caso de erro e a pessoa não encontre a minha página, eu posso colocar uma outra página para dizer olha, aqui é um erro, era para ter alguma coisa, mas não tem mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A monetização. Caso você queira monetizar o seu blog. Só que aqui você vai ter que passar por toda uma triagem do Google. você tem que já ter um blog com muita visualização para poder fazer isso. Senão você vai ficar só na lista mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal. Tem a questão de fazer o backup do conteúdo, porque se você tiver muito vídeo, muita informação postada, é legal você ter uma pasta para guardar isso tudo, caso o seu blog caia algum dia. É, de útil são só essas. Vou clicar aqui em visualizar. E eu vou mandar o link do meu blog para vocês verem. E para eu ganhar também umas visualizaçõezinhas. Gênio do joguinho. Enquanto isso, vamos de atividade. No slide da aula, tem explicando o que é cada ícone. Eu só expliquei os mais interessantes, porque eles são mais práticos mesmo. Tem aqui o acompanhe para ver o passo a passo da postagem, as estatísticas que eu mostrei, os ganhos que eu também mostrei, o layout que eu também mostrei, o tema que eu também mostrei. Eu sou um gênio, eu mostrei foi tudo, as configurações e a atividade. O que é a atividade? Vocês vão criar um blog de conteúdo livre. Pode fazer em dupla, pode fazer até em trio, porque tem algumas pessoas que vão ter mais dificuldade por estarem fazendo só pelo celular. E aí, se for em trio, um fica responsável por alimentar e os outros vão para as postagens em si. O que eu quero? Eu quero um blog criado com sentido, com uma informação, então, sobre algum conteúdo que você queira representar. Pode ser Fórmula 1, pode ser, não sei, o seu gato, pode ser um tijolo, pode ser uma pedra. Enfim, o tema é livre, mas a minha limitação é que eu quero, no mínimo, três postagens. Postagem naquele modelo, texto, vídeo, ou texto, imagem, ou muito texto e muita imagem, ou uma série de imagens, vocês fiquem livres quanto a isso. Beleza? Então, pode ser eu, pode ser eu, foi muito Pepsi. Pode ser bom, pode ser Milena. Pronto, alguém poderia me enviar o número Renan Santos da Silva, por favor? 19381, 19381, o número. Ela já tem aqui, pronto. No mais, essa atividade, vocês não precisam fazer durante a aula, tá? Vocês podem fazer no decorrer desse sábado. Eu aceito até o final do sábado, o final letivo do sábado pra mim, que é até mais cinco horas. Aí vocês mandam pra mim o link do blog. Ah, Maurício, como é que manda o link pelo celular? Beleza, você vai abrir o blog no teu celular. Quando você já tiver feito as três postagens, você vai clicar aqui na opção da carinha de vocês, né? Carinha de vocês. Vai ter a opção aqui, ver seu blog. Calma, deixa eu focar. Ver seu blog. Tá carregando com o navegador. Aí você clica no link lá de cima, que eu cliquei aqui, ó. Copiei. E aí eu mando esse link pelo WhatsApp pro tio Maurício. Porque vocês têm meu WhatsApp. Enfim. Humor e piadas, tá? Humor e piadas. No mais, gente, como eu falei, agora é o momento da atividade. Vou pausar a gravação. Então...